Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você ainda está aqui? Já está na hora de você ir. Já falei que não vou hoje porque não estou me sentindo bem. Qual é o problema agora? Ah, nada. Acontece que eu fiquei com diarreia explosiva a noite toda porque você pediu KFC pra janta. Você come KFC todo dia. É, e eu tenho diarreia todo dia. Você não vai passar o dia todo em casa pra jogar Baldur's Gate 3. Vai pra escola agora. Tenha um bom dia na escola, querida. Vá se foder, mãe! Que palhaçada. Como eu faço pra minha mãe presa por abuso? Ela não deixou você ficar em casa pra jogar Baldur's Gate 3, gordona? Quem é gordona, sua bruxa do inferno? Cara, hoje não é dia de matar aula. A Clyde disse que vai peidar na Tammy Mullins na educação física. Os mamões da Tammy Mullins são demais. Cara, que ele esquece dos mamões da Tammy. Tá parecendo um homem branco tentando restaurar o patriarcado. Eric, tá tudo bem. Meu Deus! Mãe! Mãe! Eu tava sonhando que... Tinha me trocado por uma mulher não padrão. Ah, de novo não. É, mas dessa vez não era só eu. Eles trocaram todo mundo que eu gosto por mulheres não padrão reclamando do patriarcado. Olha se não tem nenhum executivo da Disney debaixo da cama. Eu te garanto que não tem. Tô com medo, mãe. Você é Kathleen Kennedy se não tá escondida debaixo da cama. A Kathleen Kennedy não está debaixo da cama. Pode olhar dentro do armário? Eric, já chega. Eu já falei que não existe isso de executivos da Disney substituírem quem você ama por mulheres não padrão reclamando do patriarcado. Você já tá bem grandinho. Não, não é real.